A mãe do menino de 10 anos de idade contou para a nossa equipe que ficou indignada depois do relato do filho. O meu filho ontem quando eu peguei ele da escola, cheguei, ele me relatou um fato muito assim que muitas mães não gostariam de ouvir, que ninguém gosta de ouvir. Meu filho foi abusado na escola, meu mundo foi no chão e voltou. Aí ele falou assim, contou a história pra mim do professor, até chorando, aí eu acalmei ele, ele até falou assim, Mãe, eu fiz errado? Eu falei, não meu filho, você fez totalmente certo de ter contado pra mãe, tudo que acontece tem que contar pra mãe. Ele disse assim que o professor, o tio ele estava na aula de informática e o professor de música chamou ele, ele e um outro coleguinha. E eles tem um anexo fora da escola, onde guarda os instrumentos, aí ele foi, um professor, assim, normal. E chegou lá, o professor pediu o outro coleguinha pra sair e ficou só os dois. O professor, de 56 anos de idade, foi preso enquanto trabalhava na escola. Segundo a mãe, a criança disse que esta foi a primeira vez que os atos libidinosos aconteceram. A mulher procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Eu fui na base da polícia, lá perto de casa, e fiz o boletim. Aí eles me instruíram, né, e falaram que eu tinha que nem fazer todos esses processos. A polícia civil informou por meio de nota que não houve a prisão em flagrante do professor, porque o caso ainda precisa ser investigado. Ele foi ouvido e liberado. Na prática, esse tipo de crime, ele é um crime que a gente chama de sorrata. Ele acontece de forma escondida, de uma forma mais velada. Ele não é um crime que costuma ocorrer, por exemplo, na rua, onde você vai ter câmeras e assim por diante. Ele acontece, muitas das vezes, no interior de uma residência ou como nesse caso, que foi no interior de uma escola, na verdade, de um anexo de uma escola, onde não tem câmera, não tem nada que nos ajude. Normalmente, sem testemunhas. Então, a maior dificuldade é o quê? Justamente, a gente vai ter aí na parte de, enquanto tiver tramitando aí o APF, o inquérito, os elementos de informação ali, que são justamente aqueles dados que ajudam o delegado, a autoridade de polícia civil a lavrar o flagrante. A maior dificuldade a partir disso é a transformação disso em provas. Então, muitas das vezes vai ocorrer o quê? De ficar a fala da criança ou da vítima em relação ao autor. No mesmo dia, apareceu mais uma suposta vítima. A família de um menino de sete anos procurou a delegacia, contando que a criança também foi vítima do professor. Uma amiga minha mandou para mim uma reportagem, né, que disse que tinha uma criança que foi abusada na escola. E eu, como mãe, sou vó, como mãe, me preocupei. Cheguei, quando eu cheguei na porta da escola, o meu filho disse assim, vó, ele também já tirou, mandou eu tirar, tirou a roupa e mandou eu também passar a mão nele. A prefeitura de Valadares emitiu uma nota informando que o professor de música foi suspenso das atividades até que as investigações sejam concluídas. Segundo a polícia, o homem nega as acusações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.